Oi gente linda, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para a continuação daquele vlog Eu vou lavar roupa, hoje vou mostrar o sabão na prática Se ele realmente funciona, se lava bem, etc, etc, etc Mas antes eu quero mostrar aqui para vocês Como que ficou a consistência do sabonete e do sabão Vou falar para vocês Aqui está o sabonete, eu coloquei no frasquinho menor Como eu mostrei para vocês no outro vídeo O outro, o restante está ali ainda Mas eu vou aqui mostrar para vocês a textura que ele ficou Com o sabonete líquido dos bons, olha Olha isso gente Ficou bem cremoso, está vendo? Eu gostei bastante E ele faz espuma, ele não faz tanta espuma Mas ele faz espuma sim, tá bom? E lembrando que não é a espuma que limpa, tá bom gente? Não é a espuma que vai fazer limpar A espuma é mais uma coisa psicológica mesmo, na nossa cabeça Mas ficou muito bom, já tomei banho com ele Meu marido já tomou banho com ele E a gente está amando Esse negócio amarelo aqui foi de uma sujeirinha que tinha aqui na lavanderia Mas ele ficou todo branquinho Você pode fazer com qualquer sabonete antibacteriano Pode fazer com o Dove também Sabonete Dove também dá muito certo para fazer líquido assim Eu só não sei se rende um litro Acho que o Dove deve render uns 500ml Esse que eu fiz que rendeu um litro Foi o Protex Lembrando Se você quiser ter certeza que vai render um litro Que vai ficar igual o meu Use o Protex Que fica muito bom Peguei uma garrafa aqui para mostrar para vocês O sabão Como ele ficou Vou colocar aqui É porque a câmera Minha câmera está ruim Gente, no meu celular Ela não foca muito bem Mas eu vou colocar num pote aqui Vou colocar aqui Para vocês verem como ele ficou Vou colocar só um pouquinho Não posso colocar o sabão todo Olha, gente Ficou assim Está vendo? Ficou ainda alguns pedacinhos Está vendo? Pequenininhos Mas porque Eu poderia ter coado novamente Depois que ele ficou descansando Que ele ficou igual uma massa Que eu acrescentei a água Eu poderia ter coado novamente Mas eu não vi necessidade Porque esses negocinhos aqui Ele não vai intervenir na lavagem de roupa Fazendo assim Ele já desmancha Está vendo? Aí eu já fiz um teste Com a água Já coloquei ele dentro da água Vou mostrar para vocês aqui Ele espuma bastante Pelo menos o meu Espumou bastante É porque aqui, gente Está Não poderia para vocês verem Aí eu estou fazendo assim Para vocês verem como ele espuma Não muito, muito demais Exageradamente Mas ele espuma Está vendo? E ele limpa bem Eu já lavei uma roupinha da Eloá aqui E esses gruminhos Eles somem Mas se você fizer e ficar assim E você não gostar Você pode passar na peneira Antes de colocar na garrafa Você coloca um funil Para botar na garrafa E uma peneira Dessas normais mesmo Dessas daqui Está vendo? Aí ele vai Ficar assim Essas bolinhas Porque tem gente que não gosta Mas ficou tipo Aquele sabão em pó Que você coloca na água E aí desmancha Não interferiu Então eu coloquei na garrafa Assim mesmo Me rendeu 12 litros Ficou uma consistência boa Está vendo? Grossinha Me rendeu 12 litros De sabão líquido Gente, 12 litros A gente vai comprar no mercado 3 litros de sabão líquido Dá o que? 17 reais 20 reais 3 litros E ele me rendeu 12 litros Só com aqueles ingredientes Que eu mostrei para vocês Só com uma barrinha de sabão Uma barra de sabonete E aí eu coloquei Mais um pouco das medidas Porque os vídeos que eu assisti Renderam 10 litros O meu rendeu 12 Porque eu coloquei mais O sabão em pó É... O bicarbonato de sódio Vinagre Eu coloquei mais Eu coloquei um copinho Descartava o cheio Praticamente cheio E não era Era só 100 gramas E eu coloquei mais um pouco Peguei na casa da minha mãe Ó Esse foi o que eu trouxe para mim E esse eu que eu dei para ela Agora eu vou lavar as roupas aqui No tanquinho dela Está vendo? Já enchi uma boa quantidade de água E eu vou colocar o sabão aqui Para vocês verem Fui colocar o sabão ali Me melequei toda Porque eu sou dessas Aqui ó Vou colocar um copo desse aqui De requeijão Não cheio Está vendo? Um pouquinho mais da metade Vou colocar aqui na água E vou Ó Está vendo que ele não E que ele já não espumou muito Enquanto a roupa está ali lavando Que eu vou mostrar Estava lavando no tanquinho Eu vou mostrar o resultado depois Quando eu estender Que ela secar E eu mostro para vocês Como ficou Se ficou limpinha mesmo Se ficou cheirosinha Eu não vi muita espuma Realmente no tanquinho Quando eu coloquei Ele não espumou muito não Mas o importante é a limpeza Espuma não limpa Então é muito psicológico A gente fica Ah quero espuma Quero espuma Não está espumando Acha que não tem sabão Mas eu vou saber o resultado Minha mãe É Minha esposa deixou aqui ontem Ela falou Que lavou a roupa E está limpa Ela disse que lavou bem Aí eu vou saber Depois Né? O que aconteceu Com a minha roupa Depois que eu lavar Agora eu quero mostrar Um negócio aqui para vocês O que aconteceu Com o meu sofá Olha Esse sofá aqui É o grande Daquele que está lá em casa Eu sei que vocês já viram O sofá que está lá em casa Que é um pequeno marrom É um sofá de dois lugares Esse aqui é o conjunto dele De três lugares Mas gente Não sei se vai dar para mostrar Não vai dar para mostrar não Porque ele está coberto aqui E foi do outro lado atrás Que aqui na casa da minha avó Deu cupim E o cupim Entrou no sofá E acabou com ele todo Ele está todo detonado E ele era novo Gente Perdi meu sofá É triste Mas é a vida Né? Agora estou aqui No entulho Não sei o que que eu faço Né? Porque a gente tinha esperança De um dia levar ele Lá para casa Ou então No dia que a gente fosse se mudar A gente levasse ele Porque ele está novo mesmo Mas enfim Gente Ele acabou todo Está todo comido por dentro Todo comido de De cupim Ele está só essa capa aqui Aparentemente legal Mas É só aparência mesmo Outra coisa também Que está me deixando triste É o fato de não ter água Lá em casa E eu tenho que vir Estar sempre lavando as roupas Aqui Eu vou lavar meu cabelo Daqui a pouco Sempre que eu vou lavar o cabelo Lavar alguma coisa Eu tenho que vir para cá E assim Eu tenho uma máquina De lavar roupa nova Também em casa E eu não estou podendo usar Então eu venho lavar roupa aqui Não estou aqui da minha mãe Não que isso seja ruim Agradecer a Deus muito por isso Por ter a oportunidade De poder vir Lavar roupa aqui Porque pior se eu não tivesse Mas isso não me impede De ficar triste também Porque eu poderia estar Lavando roupa na minha casa Com as minhas coisas Normais Mas Gente está muito difícil De água Aqui chega a água É de quanto e quanto tempo Mãe que chega a água aqui? É 15 dias 15, 20 dias Chega a água E passa um dia só Chegou ontem a noite E hoje ela já vai faltar Então assim Tem que aproveitar agora De manhã para lavar Porque de noite Não tem mais água Então assim Bem complicado O que adiantaria para mim Seria comprar uma caixa d'água Mas Também não sei se adiantaria Tanto assim Porque lá em casa Já tem uma cisterna Só que o problema Realmente Não é só a caixa d'água É o preço d'água Que é mil litros de água Mil litros de água 45 reais Então assim É muito caro Para a gente estar comprando E sempre Minhas pessoas vão comprar Essa semana Acho que 2 mil litros Aí assim Tem que passar o mês inteiro Com 2 mil litros de água Sabe como é? Então é muito complicado Mas eu sei que Deus vai dar Uma solução Para a gente ver O que a gente vai fazer O importante É viver um dia de cada vez Eu tenho que lembrar Sempre disso Viver um dia de cada vez Porque o meu erro É pensar no dia de amanhã Tem que viver o hoje Tem que aprender a viver o hoje Nós temos que aprender Gente Vou aproveitar Que aqui na minha mãe Tem essa folhinha Vocês conhecem? Se chama Babosa Aí ela tirou um pedaço Ali pra mim Aí eu vou fazer Uma hidratação no cabelo Vou misturar isso aqui Com o meu creme Pronto Aí eu tirei Essa As duas espinhas Agora eu vou tirar Essa parte da frente Da folha Assim Porque o que vai Importar pra mim É o gel De dentro Aí eu vou tirar Aqui com a colher Olha só gente Esse gel aqui Tá vendo? Eu vou misturar ele Com o creme de hidratação Dizem que é muito Muito bom Pro cabelo Babosa Que deixa hidratado Macio Brilhoso Leve E etc E etc Só que eu nunca tinha feito E aqui na minha mãe Tem Eu tinha esquecido Desse detalhe Lembra que eu mostrei A farmácia Que tem aqui Um tom de coisa Então Eu vou fazer aqui Depois eu mostro pra vocês O resultado Vou misturar isso aqui Com o meu creme Tirei hidratação Do cabelo Depois eu conto pra vocês Se deu certo Ou se não deu certo Assim Mas sempre dá certo Babosa Nunca vi ninguém Falar mal Quero mostrar aqui Pra vocês Que a Essa camisa aqui Foi uma das primeiras roupas Que já tá secando Porque ainda tem roupa Ali na máquina Mas eu quero mostrar Aqui pra vocês Ela ficou Cheirosa Macia Tá limpinha Aqui ó Na gola Meu marido Sempre soa muito Aí fica uma linha Aqui Preta Sabe Preta de sucheira De suor Marrom Na verdade Fica cheio E ó Eu nem precisei esfregar Não deixei de molho E saiu Saiu fácil Fácil E sempre eu deixava de molho Sempre eu ficava esfregando E saiu Então eu Pra mim né O sabão está Aprovadíssimo Eu amei Adorei de verdade mesmo Gostei muito Muito mesmo Nem coloquei amaciante E a roupa tá super macia Eu acho que Deve ser pelo fato Do vinagre né Que o vinagre tem essa função De amaciar a roupa Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tchauzinho E até o próximo